Nós estamos aqui na comunidade Sete Casas e eu vou conversar com a moradora Francisca Paula, que reivindica melhorias aqui para a localidade. Francisca, quais são os problemas que vocês vêm enfrentando, que vêm trazendo dificuldades para vocês que moram aqui nesse local? Eu reivindico que é uma praça para aqui, porque as pessoas humildes daqui têm que sair daqui para ir mais lá no São Sebastião. Então, aqui era para ter um restaurante popular e aqui para Sete Casas não tem. Tem um pessoal morador da Vila Nova, que é o Camboato do Urubu, precisando de uma pessoa passar uma catrepida, tirar a metade dos matemais, porque nesse tempo de inverno agora tem cobra, tem tudo, tem criança lá, tem tudo, mas ninguém liga. Lá tem meu mundo de amizade, graças a Deus. Eu moro aqui, mas eu gosto de todo mundo de lá. Tem um cigano ali que precisa terminar o calçamento. Nunca eles vêm terminar o calçamento da infraestrutura. Aí também, aqui nas Sete Casas está prestando também, melhoria nesse posto médico, porque tem muitas pessoas que vão para aí, não tem medicação, não tem qualidade de vida. Aqui nas Sete Casas tem esse calçamento aqui. Mas falta aí, essa semana mesmo é Santa. Ontem, Santa foi aqui, uma cobra na frente dela. A mulher desmaiou, foi para o postinho, foi para o hospital, entendeu? Quer dizer que aqui tem melhoria. Qual a melhoria que tem nas Sete Casas? Só esse calçamento? Não tem, não. O pessoal do Camboato do Urubu sofrendo, o pessoal que é a Vila Nova, o pessoal do Cigano sofrendo porque não passa. E também muito mato lá de frente do Cigano, ninguém fala por isso. Porque geralmente os vereadores daqui de Patos, eles só reconhecem que existem as Sete Casas, quando é de ano em ano, de quatro em quatro anos, que vem aqui, sabe? Eu sou moradora, nasci, saí daqui, voltei. E aqui só se tornou grande, como quiseram, entendeu? Que ainda fizeram esse PSF aí com muita luta. E essas escolas, porque está inscrito na legislação do brasileiro, que a gente tem direito, entendeu? Porque se não fosse, a gente estava aqui. E para a senhora ver que não é mentira, é mato por todo canto aqui na Sete Casas, mas não tem uma pessoa que fala. E se eu falo, tem que alguém ouvir, né? E os vereadores daqui de Paz, vem, olha a situação e vai embora. E aqui continua assim. No meu jeito, não sou aqui, não. Tem o Morro que está do meu jeito, estou falando em geral. Tem o Morro, tem o Jatobá que está do meu jeito, tem o São Sebastião, tem a Vila Calvacante. Muitos têm medo de falar. Ok, Francisca. Então, essa é a reivindicação da moradora Francisca Paula, de melhorias aqui para o bairro. Ela relatou aí todos os problemas enfrentados e está reivindicando, pedindo ao Poder Público um olhar aqui pelo bairro Sete Casas. O Governo da Paraíba criou uma força-tarefa para aumentar a segurança em escolas públicas e particulares do Estado. As ações incluem rondas policiais, monitoramento de redes sociais e implantação de protocolos de segurança. E também um canal para denúncias, o Escola Segura. Se você receber mensagens com ameaças, não passe adiante. Ligue 197 ou acesse o site e informe as autoridades. Paz nas escolas, tarefa de todos. Governo da Paraíba.